Olha tem uma bananeira ali, uma banana vermelha, não dá nem para ver se você está com o sol. Vem devagarzinho, vem devagarzinho. Meu Deus, eu vou tirar. Tio, você vai tirar da minha casa? É bom com a foice, corta lá em cima. A foice, corta lá em cima. Tá lá, por que você não avisa? Quando pega lá em cima, ela desce devagarinho. Lá em cima, olha. Nossa, milagre que esse cara não tirou, porque tirou o que estava ali. Peraí. Vai daí, Elisa, que vem em cima de tudo. Vai em cima de tudo. Vai em cima de tudo. Peraí, sai daí Pitoco. Vem Pitoco. Vai caindo para lá. Nossa, o tronco. Opa, eu nem filmei, Elisão. Elisão caindo. Vamos dar uma corte? Eita! Passando o peixe. Capete! Cuidado. 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 Caraca. Arrefa. Esqueci. Esqueci. Engenho. Eita, vou pegar a banana. Onde é que foi parar a banana, amor? Está aqui embaixo. Ah, está aí embaixo. Que facão bom que eu tenho, mano Nossa, amor Você gosta de sofrer, né, meu filho? Gosta De pegar a foto lá e dar continuidade Ele quer tourar É que eu quero mostrar que isso aqui funciona Aí edita o vídeo Assim, já põe logo e já cortou Pronto Como se eu tivesse cortado com isso Meu Deus Nossa, que banana bonita Olha, eu vi ali, ó Que linda Nunca comi banana Não, banana roxa É roxa, né, ou vermelha É banana roxa ou é vermelha É roxa, né Banana roxa, nunca comi banana roxa Olha que da hora Ó, tinha uma sabiá aqui comendo, tadinho Vou deixar pra ela aqui em algum lugar Ela vai no chão buscar, né, Eliseu Você viu, o macho tem os olhos roxos Rosinha É, se tivesse algum... Ah, depois eu tiro pra deixar pra ela Alguma árvore, alguma coisa Deixa eu subir aqui pra... Olha, que lindo Você pode matar nós Dividir de tudinho aí, ó Gordona, hein É só enconha Olha só, gordona Gordona Você que tá vendo errado aí Gordona Que linda Clara O que é? Tá na roxa? Ai Mas tem a mão cachorra Aí, ó Só dividir Pode pegar É marrão É, ó Tem pano que tem, ó Pode pegar Quem vai pegar a banana Pode pegar a banana aqui Tem que comer mesmo Pega cinco cachorras Boca foi feita é pra comer Olha a banana aqui Quer dizer, a boca não foi feita pra comer Foi feita pra... Beijar Falar Eita E a língua? A língua? Pode tocar Fala da vida dos outros Aí lascou-se Fala da vida dos vizinhos Ah, dá pra comer isso daí Dá pra comer Descane o... Cátio Fala mal da face Ó, já tem um passarinho comendo aí, já, ó Tinha É que eu falei Tinha um assabiá aí comendo aí Com uma sonhaça Mais pra um assabiá mesmo Aí, essa daí já tá maravilhada Essa aqui eu vou deixar pra... Pra os passarinhos É, passarinho Eu vou oferecer pra os bichinhos da floresta Pega esse aqui Senhores da floresta e deuses do espaço Pra você oferecer uma banana Tá fofo, você ofereceu uma banana Ó, essa aí Alô! Pega um, pega uma penquinha pra tu, Fati É que eu vou fazer agradecimento assim Pega aí um penquinho O resto vocês levam, tá? Não, 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 não Pega aí, pô, pega Oxi Nossa, muito linda Eu nunca aproveito Ah, vocês levam pra vocês, tá? Não aproveita essa aqui, não Essa é a primeira vez Olha aqui Gente, que coisa mais linda Bem docinha É docinha É É que eu não sou muito chegada a ela, né? Sério? Ela é docinha, não é ruim, não Que legal Bacana Eu gosto mais da vantar Comidinha da dona Luzia Ó, saladinha O sudo natural de limão Olha aí, gente Eles eu ponho aqui, ó Comidinha dele, né amor? Servido Ó, feijão Aqui, ó, feijão Ó, feijão aqui, ó Olha aqui, branco de nido Aqui, tem um porco aqui, ó Que maravilha Pegar as cunhas Não, eu vou falar se eu... O Vanderlei hangando aí, ó Só um pouquinho, né? Tá sem fonte Tá com fastio Olha aqui Feijão, ó Ó o rabinho aí, ó Como o rabinho do mundo? É, o rabo é do seu Vanderlei Ninguém pega o rabo dele, não Eu comei rabo, ele gosta de rabo Olha aí, velho, peça, peça Vocês estão lá esperando O primeiro que levou Ele começa a pegar Ó, o prastinho dele deu Amidinha na lenha E não, o quê?